A TV Globo advertiu ontem a jornalista Silvana Ramiro, que apresenta os jornais locais no Rio de Janeiro. Após ela fazer um bico, um trabalho extra, fora da emissora, ela participou de um treinamento com uma equipe de um banco, em que ela deu um media training, um treinamento de comunicação, e ela fez uma postagem mostrando, agradecendo por esse treinamento. E a Globo advertiu a jornalista, porque eles não permitem que apresentadores, jornalistas, repórteres do núcleo de jornalismo da empresa, façam trabalhos extras. Eu conversei com a Globo ontem e eles confirmaram que pediram aí para a jornalista apagar a postagem que ela faz ali, agradecendo ao banco. Eles me enviaram uma nota que eu vou ler aqui para vocês. É o seguinte, a Globo não comenta casos específicos, mas enfatiza que nossos jornalistas não devem ter envolvimento com marcas. Podemos adiantar que o caso já foi analisado internamente e o post foi retirado do ar. Vale lembrar aí que não é o primeiro caso que acontece na TV Globo e que alguns jornalistas, como é o caso da Lívia Torres, que também trabalhou aí nos jornais locais do Rio de Janeiro, com grande destaque, ela foi demitida após apresentar um evento da CBF. Então a Globo não permite esses frilas, esses jobs aí fora da emissora. Não é a primeira vez que a Silvana Ramiro leva essa advertência. Eu listei na minha coluna outros nomes de jornalistas que também já foram chamados a atenção por isso e descobri quanto esses jornalistas ganham, quanto eles faturam por esse extra. Muitos deles justificam aí ter que fazer esse trabalho extra pelos baixos salários na Globo. Lembra que a gente falou muito sobre as demissões que rolaram aí de medalhões pelos altos salários? Então se instaurou aí um momento de baixos salários na Globo e essa é a justificativa que alguns jornalistas estão usando para fazer esses trabalhos extras. Bom, eu descobri que quanto eles ganham aí, quanto eles faturam por esse extra, os valores variam de 15 a 50 mil. E são trabalhos em palestras, em empresas, media training, como foi o caso da Silvana, mestres de cerimônia. São diversos os trabalhos ali que não são permitidos pela emissora. Dizem aí que em alguns casos a Globo faz uma vista grossa ali, mas alguns realmente acabam sendo alvo de demissão. A gente está de olho nesses bastidores também do jornalismo da TV Globo. Qualquer novidade a gente traz aqui nos nossos canais em Splash e na minha coluna. Uau!